Derramadas no chão Uh, 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 de quem é sanidade Se tens medo com pedras nas mãos Uh, 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 de quem é a verdade Quando ainda lavas suas mãos Pra contratar o show da Débora Blando 011-820-5147 820-5147 820-5147 920-5147 920-5147 A sofrinha do Mardon Blando Olha aí O Débora é o seguinte Você canta em italiano, canta em inglês, canta em português Qual a reação, qual o público tem uma reação mais efervescente Com a música romântica? Mais, o italiano, o brasileiro e o americano? É, aqui no Brasil se pergunta, né? Em geral Aí eu senti que aqui no Brasil as pessoas estão respondendo muita música agora em espanhol Italiano Mas quando eu canto em português eu sinto que as pessoas gostam mais Entendem É verdade Entendem mais a letra, podem cantar comigo Não, mas eu digo com relação a música romântica em geral Ah, é romântica? É romântica, seja na Itália, nos Estados Unidos ou no Brasil A reação das pessoas, é a mesma ou não? Eu acho que é Porque é o som, né? É a vibração, é a energia que você está mandando Uma mensagem Eu acho que o som não precisa uma coisa assim de você até As pessoas cantam em inglês sem entender muito Mas com muita vontade entendem a vibração do som Eu acho que é uma coisa mais O som tem uma vibração por si própria Não precisa tanto você cantar em uma língua ou outra, né? Perfeito Eu sinto isso, né? Mas eu acho que música romântica Eu acho que é inglês E português E italiano Eu acho Eu acho que é as três línguas Aliás, tem uma música aqui que é tema da Adriana Esteves Que está fazendo um super trabalho Na novela Indomada Você já tem a oportunidade de ver algumas cenas E sentir o trabalho E principalmente a adequação da sua música A interpretação ao personagem Exatamente, que é o tema da água, né? Que ela tem uma ligação, né? Com a água muito forte A história dela, a Helena, né? E é o tema da água Porque eu vejo assim Do jeito que eu vi Que eu escrevi Quando eu escrevi a letra da música Eu pensei Primeiro eu escrevi a melodia, né? E tinha aquela coisa do ritmo Já que é uma ciranda meio pernambucana Que é o repolho Repolho percussionista Que fez o ritmo da música E nesse groove Eu comecei a ouvir uma melodia Essa melodia tinha muito a ver com a água Pra mim E... Você levou quanto tempo pra fazer? Foi logo assim, direto? Foi, foi Acho que um dia Uma tarde Uma tarde Unicamente pra galera Olha aí É o novo sucesso de Deborah Blando Dela mesma Olha aí Vem sentir A era das águas O velho tempo terminou Somos filhos Da mãe natureza Dentro do total amor Segue-se a história Da das atlantes Todo começo é o caos A raça humana, eterna, mutante Nasce ao plano astral Raiou o sol Que haja luz no novo dia Após a fé É a sombra que te guia Eu vou buscar No silêncio do seu mar Linda Sereia O doia e o manchá Nas ondas Que lavam a terra Vem tecendo um espiral Conselho E dança no mantra Do teu canto Sidera Deus, asa, ponte, rede Gigante, espelho do eterno O dar Toda a missão do voo Distante sonho Pra nos lembrar Raiou o sol Olha o mar Que alegria Sentir você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras nunca pra te dar Linda Sereia O doia e o manchá O novo sucesso Do novo CD De Débora Blando Hoje em Batatais 17 Camorriu 18 Blumenau 19 São Leopoldo 24 Campos do Jordão O Brasil no Figue De Débora Blando Daqui a pouco tem pegadinha Galera Incendiando o Domingão Vem sentir Somos divinos Brão de areia da razão No sapato Que unicamente Escolhemos Free Wilson Esse é o motivo O certo destino O tempo é uma ilusão Dirige a noite Ela regola A próxima dimensão Raiou o sol Que a luz do novo dia Após a fé É a sombra que te guia Eu vou buscar No silêncio do teu mar Da sereia O doia e o manchá Raiou o sol Olha o mar que alegria Sentir você É viver em harmonia É viver em harmonia Eu vou buscar Pela vida pra te dar Lindo da sereia O doia e o manchá O doia e o manchá O doia e o manchá Tébora Blando, arrepiando a galera aqui no Domingão, sucesso, obrigado. Tchau, tchau. E pra todo mundo. Tchau.